As férias chegaram! Vamos nos desconectar do celular, mas não do coração! Desejamos que você se divirta bastante com familiares e amigos! Aproveite cada momento para aprender algo novo! Leia um bom livro! Escute boas histórias! Viva grandes aventuras! E não esqueça de se cuidar! Desejamos a você um bom descanso! Que suas férias sejam maravilhosas! E cheia de surpresas felizes! Ficaremos com saudade! Mas já já nos encontraremos novamente! Enviando um abraço virtual! Amor transferido com sucesso! Beijinhos! E até logo! Tchau, tchau!